Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje, mais um vídeo com as últimas novidades dos nossos youtubers favoritos. E a treta entre Camila Roçado e Evelyn Regli ainda rendeu depois das informações dadas no último vídeo sobre isso aqui no canal. Você já viu? Se não viu, o link estará na descrição. Então, Camila rebateu alguns stories feitos pela Evelyn. Olha só. Gente, eu não ia voltar nesse assunto, mas pra finalizar esse assunto todo que teve aí hoje, eu vou falar só mais uma coisa. Eu vi vários amigos me marcando, falando Ah, Evelyn, você realmente gravou comigo, não sei o quê. Até a Amandinha botou, quando você gravou comigo, eu tinha 10 mil, não sei o quê. Tudo começou com isso, né? Com esse comentário falando assim O que ela precisa ter pra você gravar com ela? Muitos seguidores, prestígio, não sei o quê. E não tem nada a ver, gente. Quem me conhece, quem me acompanha já há muito tempo, sabe que não tem nada a ver. Assisti todos os stories dela, eu deixei de seguir, porque eu falei realmente isso não, nem de longe, parece uma pessoa que gostava realmente de mim. Porque eu acho que quando a gente gosta, a gente jamais falaria da forma que ela falou de mim. E pra finalizar essa história, eu tava vendo todos os directs, porque eu fui ver, né, se de alguma forma eu tinha errado. E realmente eu vi, gente, que eu não errei nada com ela. A gente trocou três directs, mais ou menos. Um dos directs que ela não postou foi ela me pedindo divulgação no ano passado. Eu não tinha lido esse direct dela me pedindo divulgação. Eu fui ver agora, quando eu fui pesquisar os directs, né? E é isso, simplesmente a gente não tinha intimidade. E isso não tem nada a ver com humildade, isso não tem nada a ver com fazer média. Simplesmente a identificação. As pessoas hoje que eu tenho na minha vida... Até colocar meu telefone pra carregar, porque ele já estava descarregando de novo. Mas, gente, realmente é isso. As pessoas que eu tenho na minha vida hoje, são pessoas que eu tenho o mínimo de contato e amizade e afinidade. E só isso, gente. É apenas isso. Que eu te vi e não falei com você. Agora, se você não tem intimidade comigo, a prova tá aí, amiga. Não posta print de um ano atrás, não. Posta print agora de três meses, que é o último evento que nós estávamos presente. Ambas, no mesmo aqui, ó, patamar de influenciadora. E que você vem reclamar comigo, que eu te vi e não falei com você. Entendeu? Então, é engraçado isso, né? Posta print de um ano, não, cara. Posta print de antes, antes. Eu te mando mensagem, viada, há muitos anos. Porque, sim, gostava do seu trabalho. Agora, se você, com certeza, não foi com a minha cara, então, ao contrário de... Então, você é falsa. Porque, quando eu não vou com a cara da pessoa, eu não troco nenhuma palavra. Não é isso que você fala? Quando você não gosta da pessoa, você nem fala? Gente que não gostava de mim, fala, vai comigo, você diz o quê? Finalizando essa deixa, entendeu? Obrigada por você mostrar quem você é ou quem você se tornou. Porque eu prefiro acreditar quem você se tornou. Porque você não era assim, entendeu? Porque eu te sigo, não é de agora. Obrigada por você mostrar quem você se tornou. Por causa de dinheiro. Por causa de fama. Entendeu? Obrigada. Porque você, minha filha, olha, você tem mérito zero na minha vida. E como vai ter de milhares de pessoas que estão ao meu favor. Mandy revelou uma super novidade aos seus seguidores. Nos stories e também no Twitter, ela disse o seguinte. Sou contratada por uma empresa coreana, gente. Agora posso dizer oficialmente que sou artista na Coreia. Agora tenho pelo menos mais sete anos morando aqui. Agora sim podem dizer que o meu canal é sobre Coreia do Sul. Vai ter minha vida aqui durante muitos anos. Vou contar tudo no Instagram e no canal mais pra frente. E depois de toda a confusão, Karina Rangel tranquilizou os fãs nos stories. Lá, ela disse o seguinte. Tem muita gente preocupada comigo por causa do acontecido. Primeiramente, eu quero acalmar a todos. Estou incrivelmente bem. Eu não entro em briga pra perder. Sem contar que eu tenho um advogado incrível também. Além disso, estou com o meu espiritual muito bem protegido. Os meus estão comigo. E aquela função de perguntas e respostas do Instagram mais uma vez rendeu. Lucy Queiroli respondeu a um seguidor que perguntou em tom de deboche se a bolsa de grife do namorado Marcelo era verdadeira. Lu postou uma foto da nota fiscal do produto no valor de mais de 6 mil reais. E aí, curtiu as novidades? Me conta o que achou aqui nos comentários. Eu te vejo também no meu Instagram. É arroba Junogueira Oficial. Até o próximo vídeo. Ative as notificações pra não perder nenhuma novidade.